Miraculosa rainha dos céus Sob o teu manto tecido de luz Faz com que a guerra se acabe na terra Viaja entre os homens a paz de Jesus Pelas crianças flores em botão Pelos velhinhos sem lar nem pão Pelos soldados que a guerra vão Senhor escuta nossa oração Miraculosa rainha dos céus Sob o teu manto tecido de luz Faz com que a guerra se acabe na terra Viaja entre os homens a paz de Jesus Miraculosa rainha dos céus Sob o teu manto tecido de luz Faz com que a guerra se acabe na terra Viaja entre os homens a paz de Jesus Viaja entre os homens a paz de Jesus Viaja entre os homens a paz de Jesus Viaja entre os homens a paz de Jesus